Todo mundo recebeu a notícia de que o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, abriu um inquérito para investigar supostas difamações, ataques ao Supremo Tribunal Federal. E a gente teve uma ação concreta, foi essa semana? Essa semana, conta um advogado chamado Adriano Argolo, e na justificativa para basicamente tomar, invadir a casa dele, tomar o notebook, tomar os tablets, tomar todos os equipamentos eletrônicos, na justificativa, a gente vê, é do Ministério Público? Polícia Civil. Na justificativa da Polícia Civil. Então, na justificativa da Polícia Civil, eles colocaram um print de um tweet dele que diz o seguinte, Gilmar Mendes, assim como Reinaldo Azevedo, apoiou a Lava Jato no início e só ficou de mal quando ela atingiu seus amigos tucanos. Esse tweet foi utilizado como justificativa, foi um dos tweets utilizados como justificativa para invadir a casa do cara e tomar os equipamentos eletrônicos dele. Você pode concordar, você pode discordar da opinião dele, é uma questão de posicionamento. Ele está falando que tinha um ministro e um jornalista que estavam a favor da Lava Jato e depois ficaram contra. Em nenhuma hipótese isso é crime, em nenhuma hipótese isso justifica invadir a casa de uma pessoa, o Estado brasileiro mandar polícia na casa de um cara simplesmente porque ele criticou ou falou sobre o posicionamento do ministro do Supremo e do jornalista. Então, é um negócio bizarro. Eu mesmo aqui, na Câmara dos Deputados, numa iniciativa da deputada Bia Kicis, a gente já assinou impeachment de cinco ministros do Supremo, se não me engano, que no julgamento lá em relação à criminalização da homofobia, tinham absolutamente tratorado aqui a Câmara dos Deputados do Congresso Nacional e a gente expôs exatamente o que eles fizeram de usurpar a competência do legislativo e de tentar criar crime por analogia, coisa que não existe, coisa que é bizarra, tentando dar interpretação extensiva ao direito penal, coisa que não existe, não deve existir, isso é coisa de ditadura, não é nem de regime autoritário, é regime totalitário daquele que age em todas as esferas da sociedade. Portanto, se esse inquérito vier para mim, vier para a deputada Bia Kicis, vier para todos os nossos parlamentares que temos uma postura crítica em relação ao Supremo Tribunal Federal, a gente não é contra o STF. Pelo contrário, o STF tem que existir, tem que defender a lei, tem que defender a Constituição. Agora, o que ele não pode é passar dessa prerrogativa e defender um Estado policial, e defender um Estado em que o judiciário está acima dos outros poderes, em que o judiciário pode legislar, em que o judiciário governa via liminares, por exemplo, para conceder remédios ou políticas públicas de saúde que são competência do poder executivo e não do judiciário, quando, por exemplo, ele monocraticamente decide afastar a presidente de poderes, como já aconteceu com o presidente do poder legislativo, enfim, quando o judiciário decide tomar todo tipo de medida que sai da sua competência, que sai daquilo que ele deveria fazer por lei e pela própria lei que ele deveria defender, aí a gente tem que criticar e a gente tem que bater mesmo, porque é uma incompetência, é uma irresponsabilidade, é uma negligência, é um crime, uma autoridade desse calibre, um ministro do Supremo Tribunal Federal, agir com essa irresponsabilidade. E não interessa se ele teve boas ou más intenções, só o fato dele agir saindo da sua competência, saindo daquilo que a lei determina que ele pode fazer, e no direito público, todo primeiranista de direito sabe que no direito público, aquele que regulamenta com o Estado pode ou não pode fazer, se não está previsto expressamente escrito no texto da lei que o ministro do Supremo pode fazer isso, que a autoridade representativa do Estado pode fazer aquilo, que o fiscal pode fazer aquilo, ele não pode fazer. Tudo que não está previsto na lei, ele não pode fazer. E isso é muito claro, e isso boa parte da população sabe, justamente por isso solta diversos tipos de crítica pelo Twitter, pelo Facebook, por diversas redes sociais. Isso não é aceitável. Se eu for investigado por causa disso, eu vou me tornar réu, por causa disso eu vou ser investigado, eu vou me tornar réu com muito orgulho, eu nunca vou ter tanto orgulho na vida, acho que assim, acho que vou ser o primeiro político na história do Brasil a ter orgulho de ser investigado ou de me tornar réu, porque é uma coisa absolutamente injusta, ilegal, inconstitucional, imoral, antirrepublicana. Você não persegue cidadãos simplesmente porque eles têm uma opinião crítica em relação à Suprema Corte do seu país. E mais, se for empreender todo mundo que já emitiu opiniões até... Só assim, essa opinião aqui do advogado Adriano Argolo é muito básica e muito, assim, é uma das mais brandas que a gente tem. Eu mesmo já emiti opiniões muito mais ácidas, muito mais críticas, diversos, milhões de outros brasileiros também. E se for fazer inquérito, transformar em réu, prender todo mundo, não vai ter mais, assim, já não tem lugar nos presídios, né? Vai faltar mais ainda, porque assim, vai ter que prender metade da população brasileira. Então, fica aqui a postura firme que a Câmara dos Deputados não é mais refém do Supremo Tribunal Federal. A gente não tem mais medo. O Congresso Nacional não está mais refém. O novo Congresso Nacional não tem medo de inquérito, não tem medo de ser réu, não tem medo de nada, porque a gente sabe que a gente não fez nada de errado. E o Supremo Tribunal Federal pode vir pra cima, pode vir com todas as suas estripulias jurídicas, que a gente vai continuar defendendo a lei, a gente vai continuar defendendo o que é correto, porque se o cidadão não puder dar a sua opinião sobre uma autoridade, se ele não puder dar a sua opinião crítica em relação ao Ministro do Supremo, não existe democracia, não existe república. A gente não tem mais liberdade de expressão, a gente não tem mais liberdade de livre associação, a gente não pode mais criticar nenhuma das decisões tomadas pelos semideuses do Supremo. Por quê? Você pode começar com opiniões contra Ministro do Supremo, e isso pode ir em opiniões contra parlamentares, pode se estender pra opiniões contra parlamentares, contra o Presidente da República. Então, a população quer falar mal de um deputado, não vai poder falar mal de um deputado. Quer falar mal do presidente, não vai poder falar mal do presidente. Então, o que é isso? Isso não existe. Todo debate, por mais ácidas que sejam as críticas, por mais injustas que sejam as críticas, a população tem direito, inclusive, de fazer críticas injustas. A população tem, inclusive, o direito de se equivocar nas suas críticas. É um direito da democracia. Você dá uma opinião, a sua opinião está errada. E não é crime isso nenhum. Nenhuma democracia é desenvolvida do mundo. Portanto, podem investigar, podem abrir inquérito, podem vir, porque o cumprimento da lei vai continuar sendo defendido pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional, e vocês não vão continuar perseguindo indivíduos que estão simplesmente utilizando o seu direito legal, constitucional, de criticar autoridades que não estão agindo com competência, com correção, com altivez, que não estão agindo de acordo com a liturgia do seu cargo, que não estão agindo em prol do seu país, cumprindo a própria Constituição e cumprindo o próprio ordenamento jurídico.